para o Neymar ser o melhor do mundo, ele chegar a uma posição muito maior do que ele já está, o que vocês acham que não vai ser o melhor do mundo por causa do jeito dele fora de campo ou não eu acho que, a não ser que se ele for campeão do Champions League e agora com o Messi ao lado dele eu já acho que é só nessa altura do campeonato jogando com o Messi, porque é isso, se o PSG for campeão o melhor do que vai ser o Messi ele teve lá dois, três anos com o PSG chegando, inclusive a decisão contra o Bayern de Munique, ele como protagonista, apesar de que tinha o Mbappé já chegando ali, para dividir de certa forma o protagonismo alguns até conversavam sobre, discutiam quem é o melhor jogador do PSG, se é o Mbappé ou se é o Neymar, mas ele teve ali as oportunidades, e o título conta muito, porque os votos dessa coisa do melhor do mundo são votos de capitães representantes também de todas as federações de futebol, então assim evidentemente, o cara que vive isso de maneira mais latente o técnico, o capitão da Alemanha da seleção da Alemanha, eles vivenciam, eles tem muito mais base para julgar do que alguém que vem de um país que não vive que não respira o futebol mas que está ali votando e o voto tem o mesmo peso né, então assim ganhar, vencer a Champions League, opa tem muitos que votam assim com toda certeza olha ali a listinha, quem ganhou a Champions League pois se fez dois gols na final porra, é lógico que ele é o melhor do mundo claro, sim então conta demais, conta demais e ele não venceu, ele não foi capaz de conduzir o PSG aos títulos imaginados da Champions League para se tornar o melhor do mundo eu acho que esse trem passou talvez a chance seja a Copa do Mundo a Copa do Mundo a Copa do Mundo, porque o Brasil não está lá essas coisas, existem uma série de pontos de interrogação, apesar do 100% nas eliminatórias, que esse é o debate como é que pode, a seleção venceu todos os jogos nas eliminatórias e não tem cara de time, não encanta os programas que a gente faz depois dos jogos da seleção brasileira não são os mais assistidos o público de futebol não quer consumir a seleção brasileira, consome muito mais o clube hoje do que a seleção brasileira e até o futebol internacional mais do que a seleção brasileira dos clubes internacionais então, se a seleção brasileira for campeã do mundo no ano que vem certamente vai passar pela genialidade do Neymar, porque nós estamos falando de um gênio de futebol de um cara diferente vai ter que jogar pra caramba talvez aí a chance e talvez ele acabe no meio do caminho já para a próxima geração porque a gente está falando aí do Mbappé, que vai fazer 23 anos ainda então o auge dele ainda deve vir provavelmente vai para o Real Madrid então, eu costumo brincar se você joga no Real Madrid ou no Barcelona você já sai muito na frente com certeza porque esses clubes são muito vistos e a maioria dos vencedores de prêmio de validade do mundo são desses times e Haaland, por exemplo que é o novo fenômeno aí então esse cara acredito eu que na temporada que vem já vai estar num grande clube da Europa com todo respeito ao Borussia Dortmund que não tem o tamanho que outros clubes que podem contratá-lo vão ter então ele pode ficar no meio do caminho talvez esses caras que estão aparecendo agora possam ser os próximos Messi e Cristiano Ronaldo em termos de ganhar duas, três, dois talvez esteja surgindo uma nova geração desses caras que sempre estarão nas cabeças nesse prêmio é verdade Sim, é verdade e aí é verdade